E aí, sertanejados! Obrigado pela companhia de vocês! Andressa Suíta fala sobre o final de semana com Gustavo Lima e diz que meteu o pé na jaca. Foi nada bom, mas tá ali correndo atrás do prejuízo logo cedo. Confiram agora, mas antes, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Tô sempre aqui trazendo entretenimento e as notícias quentinhas do meio sertanejo com todo carinho e sem enrolação pra vocês. Então, bora lá pro vídeo! Bom dia, gente! Olha aqui, já tô de roupa de treino em plena segunda-feira, animada, né? Começar bem a semana, porque o final de semana, ó, não foi nada bom. Foi de enfiar o pé na jaca, literalmente. E eu gosto sempre de fazer exercício na parte da manhã, porque eu libero em verfina e fico bem o resto do meu dia. E nem sempre eu consigo por conta das crianças, mas hoje eu vou conseguir. Já tô descendo agora. E vocês aí, tem costume de treinar em qual horário? De manhã, à tarde, à noite. Eu tô falando por mim, assim, o meu bem-estar é de manhã. Mas eu vejo uma galera que treina à noite e prefere também. Antes de descer pra treinar, olha, vou tomar o meu ômega 3. Inclusive, já tá acabando. Esse daqui da Live Life, que é o que eu tomo, ele é ômega 3, 6 e 9. Ele tem três tipos de ômega. Ele é super completo. Pra quem não conhece os benefícios de tomar ômega 3, eu vou falar um pouquinho pra vocês. Ele diminui o risco de infarto. Ele tem ação anti-inflamatória. Ele ajuda na concentração, na memorização. Fora que deixa a nossa imunidade lá em cima. O meu endócrino, o doutor Diogo Cansado, que tá me acompanhando agora, falou assim que é uma coisa que eu não posso parar de tomar nunca. Que faz muito bem pra saúde. E no site deles, vocês conseguem até 50% de desconto. E usando o meu cupom SUITA, vocês têm mais 15% de desconto. Tá? Vou deixar o link aqui pra vocês. Agora eu vou descer, porque eu já acordei animada. Vamos lá. E aí